A partir de agora, você vai conhecer os sucessos que a Top Tape reservou para janeiro e fevereiro em cinema e vídeo. Lançamentos em Cinema A Flor do Meu Segredo O divertido e polêmico diretor Pedro Almodóvar ensina como vir da própria dor em A Flor do Meu Segredo. Um filme com Marisa Paredes. Agora e sempre. A inocência pode não ser uma. Mas uma amizade pode durar para sempre. Demi Moore, Melanie Griffith, Rosie O'Donnell e Christina Rich em uma aventura no mesmo estilo de Conta Comigo. Três desejos Deixe que o estranho lhe ensine a acreditar em milagres. E quando você menos esperar, seus sonhos podem se tornar realidade. Os três desejos com Patrick Swayze, Elizabeth Mastrantonio e Joseph Mazzello. Em janeiro e fevereiro, nos melhores cinemas. Assista agora, os lançamentos em vídeo da Top Tape para janeiro e fevereiro. Você não pode perder. Lançamentos de janeiro Laços diabólicos. Alguns laços nunca se desfazem. E eles não pouparão ninguém para ter sua filha de volta. Daryl Hannah e Kate Carradine em Laços diabólicos. Um suspense letrizante como a mão que balança o berço e mulher solteira procura. Silencers, a próxima conquista. O governo nega sua existência, mas eles estão entre nós e nossa última esperança. São dois agentes de mundos diferentes com a mesma missão. Impedir que a Terra seja dominada. Jack Scalia e Dennis Christopher em uma ficção no melhor estilo de Arquivo X. Lançamentos de fevereiro Instinto sedutor Paixão Sedução E traição Uma combinação perigosa nas mãos de Lily Alison Milão Em um thriller envolvente e sensual Ela aprendeu o jogo da sedução E caiu em sua própria armadilha Os justiceiros Quando a lei falha Estes tiras fazem a limpeza C. Thomas Howard e Jane Ferry São os justiceiros Perseguições alucinantes E muita ação do começo ao fim Prova de fogo Eles têm um sonho E provaram com coragem e muita gafa Que são capazes de realizá-lo Lawrence Fishburne e John Lidio Em uma grande aventura Heróis por acidente Depois de férias frustradas Corra que a polícia vem aí E Debbie Lloyd Heróis por acidente Uma comédia maluca Com uma turma da pesada Que vai tirar você do sério Com Matt Brewer De querida encolhia as crianças Confira nos melhores cinemas E na sua locadora A qualidade dos sucessos top day Top day O máximo em emoção e diversão O máximo em emoção e diversão Com a turma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Be still.